Fala galera que fala aqui no meu vlog, vocês estão começando mais um vídeo no canal E hoje bora, parte 7 da nossa série Do assassino E eu tô com o meu amigo Bemconzito IT E o meu amigo Ups193 O canal do meu amigo Bemconzito IT tá na descrição Então é só vocês irem lá, bora começar a série Será que vai ficar tudo bem com ele? Ele não tem nada, por favor Fica bem, fica bem, fica bem Ele vai ficar bem, se ele não ficar, eu acho que ele morre Eu não sei o que pode acontecer Ai, meu Deus E agora? Eu não sei, eu tô com muito medo, eu não quero morrer Ai, agora Eu não quero que ele morra Ele não vai morrer, se acalma Não vai, não vai, não vai, não vai Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, ai, chega muito atrasado Ai, Luninho Me ajuda Chama o nosso amigo policial Ok Ok, eu vou chamar Tá ligando, tá ligando Atende, atende Alô, alô Amigo, sério? Tá, tô indo por aí Por favor, diz que ele tá bem Diz que ele tá bem Tá, tchau Oi, gente Cheguei O que tá acontecendo? Ai, ai Luninho me ligou E eu vi mais correndo Ai, ai Oxe, como você entrou aqui? Pelo amor de Deus Teleportou ou foi? Não tô gostando, hein? Isso é bruxaria Isso é bruxaria Calma a boca Fica quieto Segue o roteiro Tá, vai Ele tá aí Do que ele tá precisando Ai Pra que você ligou Pra ele, hein? Porque eu tava desesperada Como é que eu ia ficar Quieta? Tchau Eu não vou mais É, como eu não sei Pra que você fica Meu Deus Gente, eu não tô entendendo Mais nada do que vocês Tão falando Eu já tô ficando louca Então é melhor vocês Pararem de ficar assim Tipo É Já não sei o que eu falo mais Olha aí Tá ficando louca Então galera Tá terminando aqui Um vídeo Aqui do lado de fora Muito obrigado mesmo Por assistindo E agradeço muito A participação Dos meus amigos Viu? O 193 E o Bem Muito obrigado Galera Agradeço muito A vocês Vocês são meus amigos Muito Tchau Deixa o like Se inscreve no canal Meu Deus Minha mãe Me ignore isso Por favor E também se inscreve no canal Da minha mãe Se inscreve no coração Se eles são inscritos não Sai fora Então um beijo Até a próxima Até o próximo episódio Meu Deus Minha irmã também Até o próximo episódio Tchau Tchau